Você, com certeza, já viu jogos bugando, mas não desse jeito aqui. Por exemplo, esse jogo clássico de basquete, que às vezes do nada começava a chamar o nome de um jogador que tinha morrido, sem explicação nenhuma. Ou tipo esse jogo aqui, onde basicamente uma yacre ou vida própria dentro dele começou a atacar o player de forma vingativa, até mesmo depois do player ter excluído o save onde essa ia tava. É, isso realmente aconteceu. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Começando aqui, no caso mais leve, até chegar no caso do jogo de basquete, que é com certeza o mais estranho e inexplicável de todos. No jogo Middle Earth Shadow of War, foi onde aquele caso da IA que eu te falei aconteceu. E se liga, basicamente no jogo existe um orc chamado Bruce. E já adiantando sim, é nele que vai ter o problema. Esse orc, quando você encontra ele na história do jogo, você enfrenta ele. Nesse caso, você vencer, você pode recrutar o bicho pro seu time. Você pode até upar ele. Ele vai virar o seu próprio Shrek. Um cara chamado Brandon foi lá e fez isso aí que eu falei. Ele recrutou o Bruce pro time dele e upou o bicho até o level 40. E você deve estar pensando que até agora não tem nada demais. E realmente não tem. O problema vai começar agora. Isso porque no jogo tem uma função chamada envergonhar um personagem. Que faz esse personagem sentir dor e diminui a força dele. O jogo ainda avisa que fazer isso é pior do que matar o bicho. É, eu acho que dá pra ver pela cara dele. O Brandon foi lá e fez isso várias vezes com o Bruce no jogo dele. E nesse momento você deve estar pensando, tá, o Bruce vai ficar bravo. Mas até aí também tá normal. É normal os personagens ficarem bravos com você no jogo. Não esse caso. Esse caso é bem diferente. Isso porque o Brandon resolveu apagar o save dele e começar um save novo. Ou seja, apagando aquele Bruce antigo de level 40. Só que quando ele tava andando nesse mundo novo, ele deu de cara com isso aqui. É o Bruce antigo. Mas como assim? Ele tinha sido apagado. E pior, o que ele tá fazendo nesse lugar do mapa? Ele tá basicamente aparecendo horas antes do verdadeiro Bruce aparecer na história do jogo. E não só isso. Mas se você perceber, o Bruce normal, ele fala, ele conversa. Mas esse não. Ele só grita com muita raiva. E pra finalizar, ele ainda corre pra cima do player tentando matar ele. É, no mínimo estranho. Bem, o Brandon conseguiu escapar desse Bruce aí. E quando ele abriu o mapa pra procurar onde que tava aquele bicho que tinha acabado de atacar ele. O jogo mostrava que o bicho tava fora das bordas do jogo. Como se esse Bruce tivesse se escondido. Mas ok, o Brandon resolveu continuar a história do jogo. E fazendo isso, ele chegou até o ponto onde é pro Bruce realmente aparecer na história. E lá tava ele, o Bruce normal. Pro alívio do Brandon. Então, ele ficou de boa. Foi lá, terminou o jogo. Ficou tudo certo. Não é mesmo? Não, não é mesmo. Não é mesmo. Depois de zerar o jogo, o Brandon foi lá e abriu os registros do jogo. Onde mostra o time dele e outros times, por exemplo. E quando ele olhou no time dos Warcs, aquela sombra de level 40 ainda tava lá. O que significava que realmente o bicho conseguiu pular de um save pro outro. E também que ele ainda tava em algum lugar do mapa. Pronto pra aparecer de novo e atacar o player no momento mais inesperado. É, bem assustador. Eu realmente não sei. Mas não é tão assustador quanto o próximo caso. Que basicamente leva o título desse vídeo ao pé da letra. Se liga como. Isso aqui aconteceu no modo online de Final Fantasy XIV. É, é bem, não exatamente. Isso porque em 2013, a Square Enix lançou uma expansão online do Final Fantasy XIV. Mas, olha só, foi um desastre. Totalmente bugado e muita coisa não funcionava direito. E vendo isso, a Square Enix foi lá e desligou tudo. E fez do zero outra versão do Final Fantasy XIV online. E bem, como você pode imaginar, até aqui tudo certo. Mas isso gerou um impasse. O server original deixou muita coisa sem ser explorada. Já que, já que não deu tempo. Então, esse cara aqui, Speakers Network. Arroubou um jeito de continuar explorando o server original. Indo atrás dos mistérios do mapa. E nisso, meus amigos, ele achou algo especial. Bem diferente de um simples mistério colocado pelos desenvolvedores. Olha isso, chegando perto de uma caverna. Tem um NPC na frente dessa caverna que diz mais ou menos isso aqui. Eu recebi ordens específicas pra proibir todos de entrarem na FES. Usando toda a força necessária. E de fato, o jogo foi feito pra que você não consiga entrar lá. Mas esse cara conseguiu, usando uns programas externos. E o que que tinha lá? Bem, primeiramente, parecia tudo normal. É só uma caverna extremamente grande. Que conforme você vai adentrando ela. Você vai descendo até as profundezas. Assim, a caverna só vai pra baixo. Com, obviamente, um monte de parte que não tava terminada. Tipo, parede faltando textura. Essas coisas, essas coisas assim. Tá, mas as coisas assustadoras começam agora. O Speakers resolveu deixar o personagem dele parado. Fica parado. Quando, de repente, ele começou a escutar isso aqui. O som de passos vindo na direção dele, pelas costas. Os passos iam ficando cada vez mais próximos. E ele olhava pra trás e não via absolutamente nada. Ele, obviamente, saiu correndo dali. Mas os passos continuaram a seguir ele. Ficando cada vez mais rápidos e mais altos atrás dele. Correndo sem parar. Ele achou uma porta. E entrando nessa porta, ele chegou no que parecia ser o final da caverna. Totalmente não terminado. Então, ele falou, tá, beleza, vou fechar o jogo. E ele foi lá e fechou o jogo. E se você tá achando que a história termina aqui, não é bem assim. Depois de ter gravado tudo, o Speakers resolveu dar uma olhada nas filmagens. Só que agora com mais cuidado. E ele acabou percebendo algo que é... Olha isso. Uma cabeça passando ali no fundo, bem rápido. Em um lugar que não era pra ter nada. Não foi feito pra você estar ali. Não tinha nenhuma programação ali. E o que o nosso querido amigo Speakers fez? Bem, ele voltou lá, desceu lá embaixo na caverna. E não achou nem os passos e nem a cabeça. Os bichos apareceram basicamente uma vez só. E depois nunca mais. É quase como uma autêntica assombração mesmo, tá ligado? Só que nesse caso, assim, dava pra ver que tava tudo bugado. Mas tem um outro caso. Mais especificamente o próximo caso. Que o bug aconteceu de uma forma tão perfeita, mas tão perfeita. E não parece que é um bug. Parece que é uma assombração mesmo. O Skyrim, caso você não saiba, é esse jogo aqui. Um mundo aberto em uma terra medieval. Beleza, e o importante aqui é saber que no Skyrim você consegue equipamentos pra lutar contra os bichos do jogo. Como, por exemplo, espadas e, obviamente, armaduras. E olha que interessante, você pode colocar essas armaduras em manequéns. Pra as armaduras ficarem expostas lá, olha só que bonito. Igual no Minecraft. Beleza, até aí tudo bem. Só que muito raramente você pode ver isso aqui acontecendo. Sim, um monte de seres de madeira rodeando seu quarto. Te seguindo pra onde você for, usando suas armaduras. Já foi confirmado pelos desenvolvedores do jogo que isso é realmente um bug. Se você parar pra pensar, é provavelmente o bug mais bem feito que você já viu. Mas se esse é o mais bem feito, o próximo é de longe o mais estranho e inexplicável. Sim, a gente vai falar agora do jogo do basquete. Esse caso aconteceu simplesmente no jogo de esportes, mais jogado nos Estados Unidos durante a década de 90. NBA Jam era um jogo de basquete normal, como você tá vendo aí na tela, não tem nada demais, nenhum problema. Só que alguns players começaram a relatar um acontecimento curioso. Durante momentos raros da gameplay, o jogo começava, do nada, a chamar o nome Petrover. Pode até parecer nada demais, porém, na realidade, esse era o nome de um jogador que tinha morrido há pouco tempo. E se você acha isso muito estranho, realmente é. Mas a história consegue ficar ainda mais estranha. Isso porque quando o jogo foi finalizado, Petrovic ainda tava vivo. Tanto que ele tá dentro do jogo como um jogador. E como naquela época não existia atualização pra um jogo, a gente pode dizer que o jogo simplesmente começou a chamar o nome do Petrovic sozinho. E se você acha que acaba aqui bem... Não, se liga nisso aqui. Durante uma entrevista pra ESPN, um dos maiores canais de esportes dos Estados Unidos e também do Brasil, o líder de desenvolvimento do jogo disse isso aqui. Um dia eu e alguns dos desenvolvedores do jogo estávamos em um fliperama jogando Mortal Kombat. E do lado tinha várias máquinas com o NBA Jam. Do nada, uma das máquinas começou a gritar Petrovic. Todo mundo naquela sala ficou maluco. E até hoje, se alguém tiver uma cópia original do NBA Jam, ele vai chamar por Petrovic em algum momento. Esse caso não tem explicação. É só isso mesmo. E se você quiser saber sobre imagens escondidas dentro de jogos, clica nesse vídeo que tá aparecendo dentro da TV. Eu espero realmente que eu tenha conseguido colocar. E se você quiser, você pode colocar uma palavra aleatória nos comentários. Você que sabe. É até daqui cinco dias.